Olá gente, boa tarde. Gente, eu inventei uma receita aqui e eu vou fazer, eu nunca fiz essa receita. É a primeira vez que eu vou fazer essa receita com vocês, viu gente? Se amassa eu tô com a boca, eu tô com essa mesma blusa porque eu já fiz três sabão hoje, tá? Esse é o terceiro. Gente, vou fazer um sabão. O protagonista desse sabão vai ser esse aqui, o tubo de pasto. Vou fazer um sabão de pasta. Gente, esse sabão vai servir pra lavar roupa, roupa branca, roupa de cor, alumínio, inox, prata, louça, plástico. Ele vai ser um sabão potente, tá gente? Ele leva esse tubo de pasta todinho, tá cheio? Então, ele é de 180 gramas de pasta. Aqui, gente, esse sabão hoje não vai água sanitária, tá bom gente? Ele vai detergente, sabão em pó, e aqui vai a maicena, tá? Aqui vai bicarbonato, sal, aqui tem uma barra de sabão de coco ralado, e um sabonete desse aqui da IP, de 90 gramas. Aqui tem, raladinho, tá aqui dentro. Tá socadinho aqui dentro. Vocês dizem, ah, mas tá um pouquinho, vovó, aqui tem que... tá socado, tá socado aqui dentro. Soquei bem socado. E o tubo de pasta. Gente, vamos colocar o que a gente quer esse óleo? Porque eu não vou colocar água sanitária porque... E essa pasta vai deixar o nosso sabão muito, muito refrescante. Esse sabão, o nome desse sabão vai se chamar sabão... Refrescante de creme dental da vovó. Inédito. Vamos fazer esse sabão, gente, pra ver se tá certo? Eu nunca fiz, gente, é a primeira vez que eu vou fazer, tá bom? Vamos colocar assim, gente. E a minha soda tá ali. A receita do sabão vai ficar abaixo do vídeo, tá bom? Mas já que eu faço todo o tempo assim, né, gente... Eu coloco, boto um litro, isso aqui, um tanto de grama, de ml... Eu vou colocar pra vocês. Eu vou falar pra vocês aqui. Gente, ó... Aqui tem um tubo de pasta, né, de 180 gramas. 180 gramas. É, 200 gramas de sabão em pó. 250 ml de detergente, tá aqui. 3 litros de óleo, tá, gente? 3 colheres de bicarbonato. 360 gramas de sobra, que tá ali, lá fora. É... 3 colheres de sal, gente, que tá aqui. 200 ml de amaciante, que... Ah, gente, tá ali, amaciante. Eu vou pegar, tá ali no copo. 200 ml de amaciante, tá, gente? 4 colheres de... Não é amazena, não, gente. É 4 colheres de trigo. 4 colheres de trigo, tá bom? E 100 ml... E... Não, uma barra de sabão da IP de coco. Ralada, tá, gente? Pra sair... Ralada. E... Um sabonete, tá? Um sabonete desse aqui, gente, ó. Eu já mostrei. E 3 colheres de bicarbonato, que eu já mostrei aqui pra vocês, que tá aqui. Tá bom? É... Gente... Eu vou pegar o... O amaciante que faltou aqui, tá bom? Me aguarde aí. Eu vou pegar o amaciante. Tá? Já eu volto. Tá aqui, gente. É pros 200 ml de amaciante, tá bom? Me desculpa aí, gente. Então, agora, vou colocar o detergente no óleo. Não vai água sanitária nesse sabão agora. Vou colocar o amaciante misturado com detergente e o óleo. Aqui, gente, vai 3 mil de óleo, tá? Vamos mexer, gente. Aqui, um pouquinho. Né? O sabão de pasta vai ficar muito bom, gente. Enquanto isso, você se inscreva no meu canal. Dá um joinha pra meu irmão, né? Comente lá, se gostou, não gostou. Se inscreva, gente, lá no meu canal. Visualize as receitas, ou esse vídeo que eu coloco lá no YouTube, pra poder... Eu ter as minhas horas, né? E ter meus inscritos. Me ajuda a crescer meu canal, gente. Tá bom? Gente, tá aqui. Vou colocar só. Vou colocar... Essa vasilha ali na pinta. Eu vou colocar aqui minha máscara, gente. Porque... O sabão sem máscara não dá, não, né? E o óculos. Gente, aqui tá muito quente. Isso. Agora eu vou mexer, gente. Aqui um pouco, tá? Mexer aqui um pouquinho, gente. Esse é o sabão... Refrescante de creme dental e médio pra vavor. Tá, gente? Eu vou colocar o sabão em pó. Vou colocar o sabão em pó. Tá? E vamos mexer aqui um pouquinho, gente. Vamos mexer. Tudo isso eu vou colocar o sabão ralado. Tá? E vamos mexer aqui, gente. Vamos mexer. Vamos mexer com esse sabão. Agregar, né? Olha aí, gente. Cheio de maga aqui, né? Olha. Espera a sensação do sabão e do sabonete, né? Senão o sabão aqui vai ficar lindo e maravilhoso, gente. Vamos colocar o trigo. Aí você diz, mas vovó, como é que vai fazer um sabão desse? Você também sabe. Gente, eu não sei, mas eu vou fazer esse sabão, sabe? Dormi, gente. Me acordei com essa vontade de fazer esse sabão de pássaro, sabe? Eu fui lá no meu caderno e comecei a colocar os ingredientes e aí disseram vocês, a senhora não vai... É o bicarbonato, tá, gente? Mamãe, essa não vai fazer o teste, não vai fazer o teste, não vai fazer ao vivo com a minha seguidora viva. Tá, gente? Vou mexer aqui. Gente, eu vou colocar pasta. Porque, gente, a minha mãe usava pasta, quando ela fazia sabão antigamente, ela usava pasta, porque ela disse que a pasta ajudava muito a limpar roupa, limpar louça, limpar alumínio, porque ela disse que ela fazia papel. Acho que hoje essa pasta, porque ela disse que ela limpa, ela tem o poder de branquear, de alimpar, né? De fortalecer a gente, porque não pode limpar a roupa, né? Então... E, gente, tudo de casa. Coloquei. Vem aí, tudo. Vamos ver o meu sabão, gente. Né? Como vai ficar? Vamos mexer, gente? Aqui. E ele já tá engrossando, gente. Olha. Olha, gente. Vamos mexer, gente. Vamos mexer aqui. Vamos ver como é que o sabão vai ficar, né? Olha aí, gente. Ó. Vamos colocar aqui o sal, né, gente? Vai ajudar a endurecer, ficar maravilhoso o meu sabão, branqueador. Gente, tá um cheiro, vocês imaginam um cheiro de menta que tá aqui dentro da minha cozinha, gente. Vocês nem imaginam, gente. Nem imaginam. Olha, gente. Ó. Imagina como esse sabão tá, ó. E o sabão vai ficar lindo, maravilhoso. Não vou colocar corante, gente. Vai ficar pra poder mesmo. Não vou colocar corante de jeito nenhum. O sabão aqui, eu quero ver se faço um detergente de pasta, né? Um detergente de pasta. Eita, gente. Olha o sabão que tá lindo, viu? Muito lindo. Gente, o sabão tá um cheiro. Juntou o cheiro do sabonete com a pasta. Sabonete do amaciante. Tá um cheiro tão grande. Tá cheirando só sabão, gente. Olha, gente. Já virou. Sabão, gente. Tem o pão do traço. Ó. Olha aí. Olha o meu sabão. Sabão de creme dental. Tá? Sabão de creme... Sabão refrescante de creme dental. Dá, vovó, inédito. Tá? Eita, sabão lindo, ó. Olha. Eu vou já colocar, gente. Eu vou informar ele pra vocês. Tá? Vou informar um aqui pra vocês verem. Sabão de pasta. Refrescante. O cheiro. Inédito. Dá, vovó. Tá aí, gente. Ó. Ó. Vou já informar porque senão vai engraçar e não vai dar meu formato. Vou colocar aqui na forma. Só um, depois eu vou com ele todo com vocês. Tá um cheiro, gente. Sabão. Pense no cheiro. De medo. Já eu volto com vocês. Tem tudo formado. Tá aí, gente. O sabão. Creme de detalhe refrescante. Inédito da vovó. Tá aqui. Trouxe pra vocês. Primeira vez que eu tô fazendo. Esse foi uma experiência. Fiz aqui pra vocês verem. Deu certo? Tá aqui. Meu sabão já tá endurecendo, gente. Já tá dura, viu? Ó. Viu? Já tá endurecendo. Então, gente. Tá aqui. Enquanto isso, você vai se inscrever no meu canal. Dá um joinha pra vovó. Comente. Tá, gente? A vovó é assim. Ela vai... Eu corro atrás, gente. Eu não fico pegando receita de ninguém. Eu não coloco receita de ninguém no meu canal. Você vai procurar, sabe? E eu dormi, me acordei pensando nessa parte. E vim. E fiz. Resolvi fazer. E coloquei aqui pra vocês ver. Eu fazendo ao vivo pra vocês. Ver. Minha experiência. Essa foi a experiência que eu fiz. Eu não sabia fazer sabão de pasta de dente. Tá bom? De creme dental. Esse foi o primeiro que eu fiz. E eu acho que é só eu mesmo que sou doidinha. Que faço as coisas. Invento faço. Esse é o primeiro que vai pro tubo. Sabão de pasta de creme dental. Refrescante. Tá bom? É o que eu erro, gente. O nome. É sabão de creme dental. Refrescante. Inédito. Da vovó. É esse que é o nome. Que vai pro tubo. Beleza? Beleza, gente. Obrigada. E espero que com 24 horas eu volto com vocês pra mostrar o teste da espuma. Vamos ver se ele espuma, né, gente? Que cheiroso. Ele tá muito, muito mesmo. E tá cheirando muito hortelã. Menta. Tá cheirando demais aqui. Minha cozinha tá um cheiro e vocês nem pensam. Então, gente. Uma boa tarde pra vocês. Eu volto com vocês com 24 horas pra mostrar o meu sabão, tá? Beijo da vovó. Dá um joinha pra vovó. Se inscrevam no meu canal. E fui! Olá, gente. Bom dia. Falei que ia trazer o sabão de pasta. Tá aqui, gente. O sabão de pasta. De creme dental. Refrescante. Inédito. Da vovó. Tá aqui, ó. Vou tirar um aqui pra vocês. Já eu volto com ele. Tô desinformado. Tá aqui, ó. Ó. Sabonei de pasta. Já eu volto com ele. Tô desinformado. Tá bom? Olha aí, gente. Meu sabão desenformou. E sabão de pasta. Olha aí, gente. Tá duro. Duro. Tudo duro. Eu trouxe, fiz a experiência pra vocês verem. Tá aí, meu sabão. Eu vou fazer o teste da espuma pra vocês. Tá lindo, maravilhoso. Tá cheiroso, gente. Muito cheiroso, meu sabão. Eu vou fazer o teste da espuma. A água limpa. Aqui é o pedacinho que sobrou, gente. Daqui. Acho que aqui tem uns 50 gramas, né? Ou 30, sei lá. Eu vou fazer o teste com ele. Pano limpinho. Vamos ver, gente. Se ele espuma aí. Que ele tá cheiroso. Sabão. De creme. Sabão e barra de creme dental. Refrescante. Inédito. Da vovó. Olha aí, gente. Tá aí. O teste da espuma. Olha, como tá lindo. Cheiroso. Cheiroso. E tá aqui meu sabão de pasta. Falei. Fiz um mochitrusco pra vocês verem o resultado. Tá aí. Tudo durinho, lindo, maravilhoso. Cheiroso. E duro. Eu vou ler aqui uma passagem da Bíblia rapidinho pra vocês. Mateus, capítulo 5, versículo 6. A prática da justiça. Bardai-vos de execer a vossa justiça diante de dois homens com o fim de seres vistos. Por eles, doutra sorte, não terei galardão junto de vosso Pai. Amém. Do vosso Pai Celeste. Amém. Gente, se inscreva no meu canal, siga o meu Instagram, tá? E siga-me no Facebook. Se inscreva lá no meu grupo das artes da receita. E a receita tá abaixo do meu vídeo, desse sabão, tá? E um beijo da vovó. Se inscreva no meu canal. Dá um joinha lá, tá, gente? Ajude o canal da vovó a crescer. Beijo da vovó. Fui!